Duas categorias do futebol de base, sub-14 e sub-16, estarão na final do campeonato mais tradicional de Arassatuba. É o campeonato AMI. Confira. Campeonato longo, muito competitivo, mas antes de nós entrarmos aqui, eu quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, que tem apoiado esse trabalho. A secretária de esporte, Márcia, que tem dado todo o apoio, abraçou esse trabalho. E através do trabalho a gente conseguiu essa classificação inédita, né? Sub-14, né? Série ouro, né? E o sub-16 também, Série ouro. Agora, desse time aqui, o senhor quer elencar alguns jogadores que já estão aí, inclusive, já de olho com outros times? Já tem dois atletas dessa equipe aqui que já vai para clubes já contratados. Eu não quero falar os nomes agora, né? Que nós estamos aí numa reta final, uma final, dois contratados e tem quatro aqui também que vai para clubes também ser avaliado. E tem um atleta aqui também que vai para São Paulo também, na base de São Paulo, vai ser avaliado também. Agora, pastor, vamos falar dessa final que acontece sábado, contra que time esses guris vão enfrentar e quais são as categorias? O sub-14 pega o Pernápolis, né? E o sub-16 pega a Birigui, duas equipes fortes, né? Equipe de vários atletas aí que jogou o Campeonato Paulista. Mas a equipe, seja o Veltra e o Lagoza, está sendo preparada, está se preparando com os pés no chão e, se Deus quiser, sábado eles vão fazer um bom jogo. Qual que é a projeção para esses meninos diante de um campeonato tão forte no interior paulista? A gente sabe que São Paulo é essa potência com vários campeonatos, mas um interior que é muito forte. É oportunizar esses meninos, né? O prefeito André Guerreiro, juntamente com a Secretaria de Esportes, Sejuvel, a Marça. A gente entrou nesse campeonato, a gente teve uma reunião, conversei para a gente entrar nesse campeonato. Por quê? Para esses meninos pegarem a bagagem, né? Lógico, com todo respeito, a AMS. Mas o paulista, você sabe, o Campeonato Paulista é referência no mundo. Então, a gente levou esses meninos, né? Está oportunizando esses meninos no grande campeonato para que esses meninos também venham a ter a oportunidade, igual está tendo um Azaf, no Náutico, né? O Guilherme Nunes, que está no Pinda, né? Já está jogando. E outros aí também, que estão no PSTC Paraná. Agora, professor, o que vai ser feito com esses meninos nessa semana para tentar controlar essa ansiedade, já que o time de Penápolis é forte e o de Birigui também chega muito forte a essa final? São os meninos já que já vêm trabalhando, desde o ano passado, né? Vêm trabalhando, já a gente vem trabalhando psicológico. O ano passado, nós chegamos nas finais também da Ouro, Sub-14. Perdemos a final por detalhes. E é uma equipe que vem já com algumas experiências, naquilo que a gente vem no cronograma. É dar experiências para esses meninos, dar rodagem para esses meninos, para quando eles chegarem em clubes, em outros clubes, ter a oportunidade e não sentir essa oportunidade de ser avaliado. E por isso que a gente não deixa de agradecer, tá, Israel? Mais uma vez, o prefeito Anjo Guerreiro, que abraçou esse projeto, e a secretária de esporte, a Márcia, que tem agarrado, abraçado esse projeto para oportunizar esses meninos. E os meninos, graças a Deus, não precisa nem dizer, né, que fizemos um bom campeonato. E hoje estamos na final, o 14 e o 16. Quantos times participou desse campeonato e que horas vai ser a final? O jogo, sábado, duas horas, né? Primeiro jogo, Sub-16. E às 15h30, vai ser o Sub-14. Várias equipes. Do Sub-14, foi ali uma... 16 equipes, né? E o Sub-16 também, 16 equipes. E o Sub-16, vai ser o Sub-16, vai ser o Sub-16.